Pessoal, prestem bastante atenção, Divino Rufino volta ao vivo com a gente. Um bebê de dois meses morreu. A suspeita que recai sobre essa morte, sobre essa tragédia, é muito infeliz. Atenção você em casa, Divino. Pois é, Branquinho, essa criança de dois meses de vida apenas, ela foi levada para a UPA Brasicom, pela mãe, já sem vida. Ela com sangramento no nariz e com a cor azulada. Foram feitos os exames e agora a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está esperando o resultado desse laudo para dar continuidade às investigações. Vamos conversar com a delegada Tainara Andrade, que tem mais detalhes para a gente. Doutor, esse caso chegou primeiramente até a Delegacia, a Central de Flagrantes, aqui de Aparecida, o delegado de plantão, ele lavrou o auto e prendeu essa mãe em flagrante, né, por abandono de incapaz, é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, inicialmente o caso foi registrado na UPA Brasicom, com o falecimento do infante de apenas 58 dias de vida. E então foi acionada a Polícia Militar, que conduziu a mãe à Central de Flagrantes, onde foi lavrado a prisão em flagrante dela, pelo crime de abandono de incapaz, qualificado pelo resultado morte. E aí essa mãe disse, em depoimento ao delegado, que estava na Central de Flagrantes, ela contou como foi a dinâmica, né, daquele dia. Ela estaria bebendo, o companheiro dela também bebendo, o pai da criança bebendo também. O que ela narrou para o delegado? De acordo com o depoimento da mãe e dos outros envolvidos, eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas, desde a manhã daquele dia, e a mãe admitiu que também fez a ingestão, fez o consumo, em determinado momento ela foi dormir e deixou o bebê também dormindo com a sua outra filha menor de dois anos. E aí, em um determinado momento, ela foi checar se estava tudo bem com a criança, e aí quando ela pegou o bebê... Sim. A mãe, quando foi verificar como estava o bebê, percebeu que ele já estava com um aspecto diferente, a cor diferente, e também um pouco gelado. Então, ela solicitou ajuda aos vizinhos, que então a levaram à UPA Brasicom. O corpo do bebê não tinha sinais de agressão, de hematomas, foi feito o exame cadavérico e esse laudo agora é muito importante para a polícia, né? Bem, até o presente momento não tem essas informações nos autos. É o que a gente busca averiguar com as demais diligências. Então, estamos aguardando o laudo de exame cadavérico para determinar a causa da morte desse bebê. Até o momento, o que a gente tem é um relator médico da UPA Brasicom informando qual era o estado que essa criança chegou lá com sangramento oral, nasal, cianose, que é um aspecto azulado. Então, não tem ainda especificação da causa da morte. Em que pé que está o inquérito, doutora? A senhora ainda não ouviu, né? A mãe, o pai e nem o companheiro da mãe. Essas pessoas já foram ouvidas no alto de prisão em flagrante e agora nós vamos em busca de novas testemunhas que não foram ouvidas nesse procedimento para assim, então, poder concluir as investigações e encaminhar ao Poder Judiciário. Existe uma previsão para a conclusão do trabalho de perícia para a polícia ter em mãos o laudo do exame cadavérico? Bem, foi requisitado ao IML que fosse mandado esse exame para poder instruir a investigação. E quanto ao trabalho da Polícia Civil, nós temos 10 dias a partir da prisão, já que essa autuada passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Circulou uma informação, delegada, de que a mãe tivesse dormido em cima do bebê. Ela não chegou a falar isso, então, para o delegado lá naquele momento, para o delegado de plantão? O que ela relatou é que esse bebê estava dormindo na companhia da irmã de 2 anos de idade. Então, ela não disse que estava dormindo na mesma cama, ela não especificou em quais condições foi que esse bebê dormiu e como foi que ele morreu. Ela só disse que encontrou ele nesse estado e solicitou ajuda. Dentre as testemunhas que a senhora pretende ouvir a partir de agora, estão as vizinhas que prestaram socorro para esse bebê. Sim, porque nós queremos saber como foi essa dinâmica, como verificou o estado da criança, né? E se essa criança ainda estava com vida quando foi levada à UPA. Enfim, todas essas informações são importantes para instruir o inquérito policial. Delegada Tainara Andrade, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você no estúdio, Branquinho. Branquinho, tem pergunta? Divino, essa genitora, qual é o perfil, dela? Ela teria algum envolvimento com drogas, com crimes, alguma coisa assim? Já teve passagens? Branquinho está perguntando qual é o perfil da genitora. Se ela já tem passagens pela polícia, se tem algum tipo de envolvimento com crime, com drogas? Até o momento não foi verificado a questão dos antecedentes criminais, porque na prisão em flagrante não houve essa juntada. Então, nós vamos fazer nova pesquisa para ver se ela tem envolvimento com outros crimes, assim como os demais envolvidos na ocorrência, como o companheiro e o pai da criança. Existe a perspectiva de que essas pessoas que já foram ouvidas naquele momento inicial sejam ouvidas novamente agora pela senhora? Caso haja algum elemento novo que não foi verificado anteriormente, nós podemos, sim, intimá-los para depor acerca desse novo elemento. E, assim, então, verificar se eles mudam a versão, se eles apresentam a mesma versão inicialmente. Branquinho? Muito obrigado, Divina. Agradeço a doutora Tainara, todo o pessoal aí da DPCA em Aparecida. Meu irmão, daqui a pouquinho a gente volta. É, pode olhar aqui, vem comigo aqui, por favor. Tem, tem caroço nesse angu aí. Tem caroço nesse angu. Né, uma criancinha e bebezinha de dois meses, totalmente indefeso. Chegar dessa forma que chegou lá na UPA Brasicom, meu Deus, o que que essa criança não passou? E aí ela estava, tem o pai da criança, tem o companheiro atual dela, que ela estava. Ainda tem mais gente aí nessa história. E você vai acompanhar aqui as novidades.